Olá, nos últimos anos, com a ascensão do hambúrguer artesanal em São Paulo, cada vez mais hamburguerias apostam em lanches com carnes altas e acompanhamentos super elaborados. Porém, o Paris Burger, fundado em 2019, possui uma outra proposta. Inspirado nas grandes pioneiras do fast food, como McDonald's e White Castle, a rede de hamburguerias teve um sucesso quase que imediato ao apostar em lanches pequenos e simples, buscando resgatar a essência dos hambúrgueres mais clássicos. Para entender como a rede alcançou o sucesso de forma tão rápida e o que a marca significa para os seus clientes, o Mac Entrevista conversa com a publicitária Letícia Cortez, uma das autoras do trabalho de conclusão de curso sobre o Paris Burger, feito no curso de publicidade e propaganda. Eu sou Renan Parpinelli e o Mac Entrevista está começando. E aí, Letícia, tudo bem? Muito obrigado por ter topado participar. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, eu que agradeço. Então, eu queria começar te perguntando como surgiu a ideia de fazer o seu TCC sobre o Paris. Então, eu já trabalhava, fazia alguns frilas com algumas hamburguerias e quando eu e o meu grupo a gente estava decidindo o que iríamos fazer, a gente ficou em dúvida entre marca de roupa, de cosméticos. E aí eu sugeri, como eu já trabalhava com algumas hamburguerias, eu falei, por que a gente não faz sobre algum ramo aí da área alimentícia? E aí, o pessoal, dois amigos meus gostavam muito do Pérez, já conheciam o Pérez e falaram, meu, vamos mandar mensagem para eles? Mandamos para eles e para outras hamburguerias também. Só que eles responderam na hora, assim, eles foram muito solísticos, muito humanos, assim, responderam super tranquilos, falaram que super topavam. E aí, acabou que deu certo. Então, foi assim que surgiu. E seus amigos eram fãs de lá, mas você já tinha comido ou você comeu depois? Eu nunca experimentei. É, eu não tinha comido ainda, eu conheci junto com o resto do pessoal, só dois deles já tinham experimentado, mas eu não. E eles gostavam muito, assim, eles eram fãs, tipo, eles falaram tanto que deu até vontade, assim, de querer conhecer, de comer. Então, acabou que a gente conheceu junto, assim. E é bom? É, é muito bom. Acho que você precisa experimentar. Acho que eu vou um dia. Para você, quais são as principais características do Pérez que cativaram tanto o público? Com certeza, o lado humano deles, né? Porque não é uma hamburgueria, aquela robotizada, que você manda uma mensagem, ou não respondem, ou é aquelas mensagens automáticas. Eles são bem humanos, então, no Instagram deles, eles respondem todos os directs que mandam. Eles respondem todas as mensagens no Instagram, então, se vocês entrarem nos comentários, eles respondem todas as pessoas. Quando você vai lá, principalmente na unidade do Brooklyn, né? Que é a unidade ali que iniciou. Eles estão ali na portinha, então, eles vão falando com as pessoas. A gente já presenciou, né? Quando a gente foi fazer a primeira entrevista, pessoas indo lá falar com os donos e eles conversando sobre a vida. Para bater um papo mesmo. Para bater um papo, exatamente. Então, eles são muito humanos, acho que até, como eu disse, quando a gente mandou mensagem, eles foram muito solistas, responderam. Então, foi, foi, acho que isso cativa muito as pessoas, saberem que elas podem ser escutadas. Se tiver algum problema na hora, né? Já é resolvido. Então, acho que esse lado humano deles é bem legal. E quando se fala de comunicação, publicidade, marketing, quais seriam as fraquezas deles? Acho que, com certeza, eles terem só uma rede ali ativa para falar com o público, né? Eles só utilizam o Instagram. E aí, é uma coisa até que a gente colocou no nosso TCC, de que faltam outras redes para eles compartilharem. Na nossa pesquisa, né? A gente coloca que muitas pessoas já tinham escutado falar, né? O loginho deles é bem famoso, traz aquele negócio americano, assim. Meio antigo também. Isso, exatamente. Então, todo mundo, acho que as pessoas já tinham escutado falar, mas aí, quando a gente colocou, se seguiam nas redes sociais, não seguiam, não viam nada, né? Apesar deles terem essa interação, assim, com o público nas redes, a gente sentiu que falta uma outra forma de comunicar em outras redes e, às vezes, até também em mídia offline. Eles não têm opção vegana, né? Você acha que isso é um defeito muito grande? Não, não acho. Eles têm uma opção vegetariana, mas eu tenho, assim, amigos veganos, o pessoal do meu grupo também tem, e a gente conversou muito com essas pessoas para saber se a gente faria algo sobre isso, né? Uma campanha sobre lanche vegano. E aí, muitos veganos, não sei se pode ser uma polêmica ou não, mas eu acho que não, porque foi realmente o que a gente conversou. Eles falam que eles costumam consumir de lugares que são para veganos mesmo. Então, tendo carne, eles não gostam muito, não acham que combina muito com a escolha de vida, né? Eles vão buscar outras opções de lugar, né? Isso, eles buscam outras opções. E aí, acho que o Pérez mesmo não tem essa... Acho que eles não pensam em fazer e não têm essa ideia de ter um lanche vegano mesmo. O seu TCC foi em grupo, né? O nosso aqui do jornalismo é sozinho. E eu queria saber se, em grupo, ajuda ou atrapalha? Depende. O meu grupo, a gente se deu muito bem. A gente já fazia projetos e trabalhos desde o quarto semestre. Então, quando a gente chegou no sétimo semestre, que é quando a gente começa o TCC, a gente já tinha o nosso grupo, a gente já sabia que éramos nós. E eu acho que a gente se deu muito bem. Então, a gente, se tivesse alguém ali que a gente via que não ia bater a vibe, eu acho que a gente não teria nem começado para não dar problema. Hoje, nós somos todos amigos, a gente se conversa. Tem um amigo que foi para os Estados Unidos, né? O Rodrigo foi para os Estados Unidos, está estudando lá agora. E a gente está sempre trocando mensagem, a gente mantém o grupo do TCC. A gente está sempre conversando. Então, acho que a gente se deu muito bem. Mas a gente também ficou sabendo de grupos que não conseguem se olhar na cara. Então, acho que vai depender muito da vibe, da amizade. Sei que tem gente que também é amigo e acaba brigando. Mas no nosso caso, deu tudo certo. Foi bom. É, na nossa sala isso acontece até que bastante. Que bom que no seu foi assim. Você ficou responsável pela função de fotografia, né? Como foi a sua experiência? Foi muito boa. Como eu falei, eu já fazia alguns frilas para outras hamburguerias. Então, eu já tinha noção do que eu precisava fazer. E aí, além da fotografia, eu também fazia parte de mídia. Então, eu já pensava no que eu ia fazer, o que eu ia postar. E já direcionava, montei o roteirinho para as fotos com a ideia do que já fazer para postar nas redes. Então, acho que foi muito bom. Foi uma experiência muito boa. Eles foram lá super solistas também. Eles abriram a loja um pouco antes para a gente. Eu fui falando com os funcionários. Eles foram muito legais. Então, eu falava, olha, eu quero a foto do hambúrguer de tal forma. Colocando queijo. Ah, posso tirar uma foto agora daqui da parte da salada. Quero tirar uma foto da montagem. E eles foram, assim, muito bonzinhos. Até porque eu falava, desculpa se eu estou atrapalhando eles. Imagina, tal. E aí, eu ia tirando, fotografando tudo. Então, eu acho que além de eu já ter a experiência, de eu já ter fotografado outras hamburguerias, eles também foram muito atenciosos e me ajudaram no roteiro. Então, foi uma experiência muito boa. É legal ver como um bom atendimento nos conquista mesmo. Exatamente. E esse TCC, ajudou você ou seus colegas no mercado de trabalho? Acho que eu diria talvez o contrário. Acho que o mercado de trabalho ajudou a gente com o TCC. A gente se dividiu e cada um foi fazendo a parte que tinha mais afinidade. Então, todos nós já trabalhávamos, né, quando a gente fez o nosso TCC. E aí, cada um escolheu fazer aquilo. E quando a gente tinha algum problema de tipo, gente, não estou entendendo, a gente se ajudava. E então, acho que a experiência de cada um fora da faculdade ajudou na montagem do TCC. E como surgiu o seu interesse por publicidade e propaganda? Antes de você entrar na faculdade, como foi tudo isso? Bom, acho que eu falo sempre que a publicidade e propaganda me escolheu. Porque eu sempre senti que eu era da área de comunicação, desde novinha. Trabalhava, comecei a trabalhar, trabalhava em buffet. Buffet é domicílio, então ia na casa das pessoas. Trabalhava como garçonete, excepcionista, copeira. E tinha que aprender a lidar com o público, né? Quando a gente está ali servindo, a gente tem que saber como lidar com as pessoas. E dá trabalho, né? Dá muito trabalho, mas a gente tem que saber como se portar. E aí, depois de um tempo, me chamaram para promover produtos em supermercado. Então, ali eu já comecei a vender e vi que eu era boa, que eu falava bem. As pessoas compravam. E aí, eu comecei, caramba, acho que... Eu até achei que eu ia para a área de vendas, assim, né? Antes de entrar na faculdade. E aí, um dia, a ESPM, né? A faculdade ESPM é próxima da minha casa. E eu descobri que dava para passar um dia como aluno por lá, de graça. Tipo uma 15D, assim? Isso, tipo uma 15D. E aí, eu falei, cara, vou lá conhecer. E aí, me encantei pelo curso. Aí, fui um dia, teve um dia como publicitário. Fui lá, falei, meu, acho que é isso. E aí, eu descobri isso. E para mim, foi incrível. E aí, até... O Mackenzie era um sonho muito distante para mim. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui. Acho que... Eu sou bolsista, né? Eu entrei pelo ProUni, o programa do governo. E acho que é uma experiência, assim, para mim, surreal. Porque era o que eu queria e aí eu poder ter a oportunidade de ter uma bolsa nessa universidade que é super renomada. E aí, eu falei, cara, acho que realmente, tipo, a publicidade me escolheu. Porque foi tudo uma sequência de coisas da minha vida que foram acontecendo que me trouxeram para cá, sabe? Foi o destino mesmo. Foi o destino. E como está o mercado de trabalho em PP? Ah, bem amplo. Acho que tem um leque muito grande, assim, em publicidade. Um dos meus amigos até do TCC, por exemplo, eu trabalho como social media na minha empresa e faço alguns freelas, assim, em produção. Então, trabalho com câmeras, gravações, entrevistas. E eu tenho um amigo que está, do meu grupo do TCC, o Júlio, que ele está trabalhando em banco, numa área de tecnologia. Que tem a ver com publicidade, que o curso ajudou ele a estar lá, mas está na área de tecnologia. Tem uma amiga que está trabalhando em uma agência, né? Ela faz a parte de criação, né? Essa minha amiga do TCC é a Vitória. A outra Vitória trabalha em outra agência, na parte de mídia, mídia offline. A Mariana, ela trabalha na Mont Blanc, né? Na área de marketing. E o Rodrigo foi para os Estados Unidos agora, está estudando lá. Mas ele trabalhava aqui, os pais dele têm restaurantes, tem um salão de beleza. E ele cuidava do marketing da empresa dos pais. Então, acho que é um leque muito grande. Tem gente que trabalha em empresa multinacional. Tem muita coisa na área de publicidade que dá para fazer. Então, acho que foi a escolha certa. Você acha que a inteligência artificial já é uma questão em publicidade e propaganda? Sim, com certeza. Acho que está entrando com tudo agora, né? A inteligência artificial. Inclusive, teve um comercial da Volkswagen que deu super polêmica, que eles ressuscitaram ali a Elis Regina. E aí o pessoal ficou tipo, pô, mas será que se ela estivesse aqui, será que isso teria acontecido? Será que ela ia aceitar participar de um comercial automobilístico, né? E aí causou uma super polêmica. Não sei como é que foi, se eles com certeza pediram direitos e tudo mais. Mas acho que a gente tem que pesar na hora, acho que é uma coisa do publicitário também, na hora de aprovar. Tipo, deixa eu ver se isso vai ter uma repercussão boa, se vai ter uma repercussão ruim. Claro que às vezes acontece de dar errado e você só descobrir depois e se retratar, é normal. Mas eu acho que é muito... Uma questão ética, né? É, uma questão ética, exatamente. Então, tem que tomar cuidado. A inteligência artificial está aí, as pessoas precisam se ligar nela e começar a utilizá-la, acho que sim. Mas tem que tomar cuidado. Quais dicas você daria para quem vai fazer o TCC? A principal, acho que eu vou falar da minha experiência, mas é ter calma no início. Eu sei que é super conturbado, tem uma pressão grande, mas ter calma. Então, acho que no caso, no nosso caso, né, de grupo, é, cara, vamos sentar, o que a gente tem para fazer? É, o nosso TCC é dividido em TCC1 e TCC2. Então, quem tem mais afinidade com o quê? Vamos se dividir, não ficar puxando coisas. Ah, já vou fazer isso, já vou puxar para fazer tal coisa. Não, vamos fazendo por partes, vamos se ajudar. A hora que um precisar, o outro ajuda. A hora que... Ah, não, isso aqui eu sei bem, eu sei como é que faz, eu me domen com isso, pode deixar comigo. Então, você saber se dividir, saber entender bem o que você quer fazer ou não. Também tem a humildade, às vezes, de falar, tipo, ó, não consigo fazer isso. Pô, então, eu também não, eu também não. Vamos falar com a nossa orientadora, vamos, sabe, ter calma, ir fazendo com calma. Lógico que também não, calma não é deixar para a última hora. Mas, é, ir fazendo aos pouquinhos e você ir realmente vendo, para você depois também não fazer naquela pressa e ter que voltar e refazer tudo. Então, acho que o que eu diria é para você ter calma e saber se organizar. Um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez, exatamente. Você pretende seguir nessa área de publicidade e propaganda ou você já tem outros planos para o futuro? Não, eu pretendo. Eu acabei de abrir a minha pequena empresa, né, somei agora. Tenho alguns clientes, tenho uma imobiliária, uma construtora, tenho agora um instituto de física. Então, são coisas bem diferentes que eu faço, cuido das redes sociais deles, gosto muito do que eu faço. Também estou com uma empresa, né, que eu faço trabalho nessa área de produção. Então, acho que eu gosto muito de tudo. Eu sou aquela pessoa que, tipo, não é coisa que eu falei. Já trabalhei como garçonete, como recepcionista, como promotora em supermercado. Eu gosto de tudo. Eu acho que, eu não acho que para sempre eu vou continuar trabalhando com essas mesmas empresas. Nunca se sabe, né? Nunca se sabe, eu acho que é isso. Eu acho que é deixando as coisas acontecerem. Pode ser que surja uma oportunidade mais para frente e eu fale, pô, acho que agora eu quero entrar como CLT. E vá, né, eu não vou falar, tipo, ai, nunca. Não, nunca vou fazer tal coisa. Acho que a gente tem que saber aproveitar as oportunidades que a vida traz para a gente. Então, eu acho que é uma pergunta bem em vaga, assim, agora. Eu não sei dizer. E para fechar, qual foi a parte da faculdade que mais te marcou? Olha, eu acho que é bem difícil, né, falar disso, porque para mim foi um sonho todo, né? Eu não imaginava que eu estaria aqui. Então, quando eu entrei na faculdade, é... Ai, eu vou me emocionar agora. Mas quando eu entrei na faculdade, eu lembro que eu via os laboratórios, as coisas falavam, nossa, eu, tipo, nunca imaginei que eu teria essa oportunidade, sabe, de estar aqui, de ter, tipo, máquinas incríveis, professores incríveis, pessoas que realmente me estimulassem. Não imaginava, não ia ter condições de pagar um negócio desse. Eu ficava desesperada pensando, meu Deus, eu não tenho dinheiro nem para fazer um cursinho. E, tipo, ao longo da faculdade, os professores elogiando, né? Eu tive ótimas notas, assim, acho que até para ser bolsista, a gente tem que ter... Tem que estar acima da média, né? Então, acho que tudo, acho que tudo me marcou, mas aos poucos, assim, veio que os professores falavam, tipo, olha, parabéns, tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Acho que agora a reta final também, o TCC, a gente ter, né, na hora do TCC, a banca, só elogios. Claro, tiveram alguns comentários, né, que elas falaram, ó, acho que tal coisa vocês poderiam ter feito de outra forma. E a gente fala, caramba, né, a gente não pensa, como que a gente não pensou nisso? Mas deles elogiarem, a gente passar com excelência, acho que foi bem marcante. Acho que foi uma construção até chegar no TCC, e o TCC, com certeza, foi o momento mais especial, assim, de, tipo, nossa, trabalho concluído, sabe? Missão cumprida, né? Missão cumprida. Parabéns por essas conquistas, foi tudo seu mérito, com certeza. Obrigada. Letícia, muito obrigado por ter topado participar, foi super legal, espero que você tenha sentido muita nostalgia estando aqui de novo. Então, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, espero que o que eu falo aqui hoje ajude outras pessoas também a acreditarem nos sonhos delas, porque eu não acreditava e acho que o destino foi me trazendo para a realidade, falando, é, seu sonho se tornou real e olha onde você está agora. Então, obrigada pela oportunidade. E o meu muito obrigado também a você, que nos acompanhou neste Maca Entrevista. Para rever este ou outros episódios do nosso programa, acesse o canal da Rádio TV Web Mackenzie no nosso site ou no YouTube. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho